Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Mais uma vez aqui juntos conectados pela internet para todo nosso país, para quem quiser acompanhar com a gente estar conosco. Hoje seria uma palestra presencial pelo Chico Xavier de Bauru, um centro espírita que eu tenho tanto carinho pelos trabalhadores, pela casa, uma casa tão gostosa, tão harmoniosa de estar lá dentro, estar presente. Porém, nossa cidade, Bauru, entrou na fase vermelha do Covid, então temos que respeitar as normas e evitar o máximo de aglomerações possível, para que cabemos logo com essa história e passemos por essa fase de uma maneira grandiosa e saiamos melhores dela, ok? Então, vamos fazer uma palestra online, uma palestra também que leva a informação da nossa doutrina, do evangelho do nosso Cristo, para a gente viver melhor, aprender a viver melhor, sendo mais feliz, pelas atitudes melhores que tomemos, tá bom? E como é costume de uma casa espírita, vamos fazer uma prece, eu peço que vocês conectem-se com a gente em pensamento, eleve o seu pensamento a Jesus, a Deus, pedindo que nessa hora que ficaremos juntos, nesses 50 minutos, possamos aproveitar bem o estudo, aprender, interiorizar cada lição e fazermos o melhor que pudermos nessa existência, ok? Vamos lá. Senhor Jesus, mestre e amigo, obrigado mestre, mais uma vez, a oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos um pouco mais do seu evangelho, um pouco mais da doutrina espírita, somos pequenos aprendizes e queremos melhorar a cada dia, senhor, com sua ajuda, com sua orientação, conseguiremos fazer isto. Pedimos aos anjos da guarda de cada um de nós que acompanhe-nos nesse estudo, que fique inspirando nós a fazermos uma palestra bonita, inspirando a cada um que escuta, a aprender uma lição, colocar isso em prática, viver muito melhor. Faça isso, senhor, faça veículo de sua vontade para cada um de seus irmãos menores, nossas caçulas que somos, mas pedimos sua proteção, a sua presença e é com sua autorização que damos início à nossa palestra de hoje. Muito obrigado, que assim seja. Muito bem, pessoal, deixa eu só conectar aqui também com vocês, até para ver se o áudio está tudo bem e vocês vão dando as informações para ajudar a gente também, ok? Bom, essa palestra de hoje eu coloquei como título, grandeza em pequenos gestos, que é o que nós devemos que conceber. A cada dia, a cada oportunidade, sermos grandiosos em pequenos gestos. Nós não somos ainda avatares, nós não somos ainda espíritos tão elevados, não somos menores, só somos ainda ignorantes, estamos aprendendo as lições, como alguém que acabou de entrar na escola e não pode ainda ser comparado a espíritos elevados, que já tem uma moral muito mais trabalhada do que a nossa. Porém, nós podemos também sermos grandes em pequenos gestos, em pequenas lições da nossa vida. Eu quero, para começar essa palestra, ler uma história para vocês do Chico Xavier, que está no Lindos Casos de Chico Xavier e depois passaremos a estudar a lição, ok? Diz assim, deixa eu colocar meu bate-óculos aqui. Certa noite, o Chico, ao quebrado pelos obstáculos, orava antes do sono, rogando a Jesus múltiplas medidas e soluções para os problemas que o apoquentavam. Essa palavra apoquentava, eu aprendi no livro do Federico Figner e agora aparece aqui também. Ah, aqueles obstáculos, aquelas situações que estão incomodando a gente por um longo tempo já. Aí diz assim. Tá, vou passar a palestra. Pronto, tá tudo bem aqui. Então, continuando. Pessoal, prestem bem atenção nessas informações subliminares. 40 minutos orando? Vocês já ficaram 5 minutos orando? Acho que é demais 5 minutos. Tem uma música da Ana Carolina, que ela fala assim, a minha prece é curta para não enjoar. E a nossa prece, às vezes, é tão desconectada que, ainda que curta, ela poderia ter uma potência grande. Porém, na verdade, nós não conseguimos orar muito tempo e nem tão concentrados assim. E aqui conta no texto que Chico estava já há 40 minutos no petitório. Petitório é pedindo coisas, né? Falando para Jesus que atendesse, que ajudasse de algum modo nessa questão. Então, continuando o texto, ele vai dizendo assim, ó. Mais de 40 minutos, né? Estava no petitório. Quando lhe surgiu Dona Maria João de Deus, que lhe falou bondosa. Maria João de Deus era mãe do Chico, já desencarnada, veio auxiliar o seu filho. Meu filho, faça as suas orações, porque sem a prece não conseguimos a renovação de nossas forças espirituais. Então, ela nos orienta que a prece é uma renovação da nossa força espiritual. E todos nós devemos orar e expor a Deus nossas angústias, nossos problemas. É claro que ele já sabe. Mas nós precisamos ser sinceros, como se estivéssemos dentro de uma sala de um psicólogo, um psiquiatra, ali sentado no divã, expondo nossa fragilidade, nossa vontade, nossos desejos, aquilo que nós gostaríamos que fosse diferente. Até para que nós pensemos se estamos agindo de uma maneira coerente para a mudança que queremos. O pedido na prece tem muito a ver se estamos de acordo com o pedido. Eu pretendo sempre na minha prece, quando peço algo a Jesus, falar, Jesus, o senhor sabe da minha intenção, o senhor sabe o que eu quero. E hoje acredito ter trabalhado para que acontecesse o que quero. Permita que, se for possível, eu continue no caminho correto, mas me oriente caso o que eu esteja pedindo seja um absurdo, seja prejudicial à minha pessoa, ou às pessoas que são próximas a mim, ou a quem quer que seja e não conceda caso não aconteça. Mas hoje trabalhei por isso, amanhã espero continuar. Esse é o motivo. A prece nos orientando a como pedir se estamos até de acordo com o que estamos querendo e conseguindo. Ok? Então, ela diz assim, Entretanto, não será por muito falar que você será atendido. Olha que bacana. Não adianta ficar falando muito, pedindo. O próprio Cristo, nosso Mestre Jesus, já falou. Quando fores orar, não façam como os hipócritas que oram em pé nas sinagogas para serem vistos pelos homens, mas orem em segredo, que teu Pai, nosso Pai, Deus, que sabe de tudo em segredo, nos dará a recompensa, nos atenderá. Porque a prece é para falar com Deus, a prece é para falar com os bons espíritos que já nos acompanham de longa data. Não adianta mentirmos agora. Seria mentir para si mesmo. Mentir em algo que, então, melhor não fazer prece alguma, já que você não está condizente ao que você quer. Não adianta pedir. Não terá solução. E podem, muitas vezes, nos frustrarmos pelo fato de não ser atendido. Mas aqui a história diz isso, que o Chico estava cansado dos obstáculos, ao quebrado, tanta coisa ruim, tanta contrariedade, e já há 40 minutos orava a Jesus. E aparece a mãe dele. Veja que detalhe importante. Nós, os espíritos que nos protegem, os anjos da guarda, eles são responsáveis por nos atender, por cuidar de nós, nos orientar, nos acalmar, fazer o papel de uma pessoa que orienta para o caminho correto para o bem. Então, não é somente para Jesus que você precisa fazer ou pode fazer, mas sabendo que os anjos da guarda, os espíritos bons da escala espírita, virão em nosso auxílio, se tivermos o merecimento, ou pelo menos, mesmo sem o merecimento, para encaminhar nós para uma atitude melhor e correta. Então, a mãe dele fala, Filho, não adianta pedir muito para Jesus. Não é assim que você vai conseguir o que quer. E o Chico, então, fala, Então, mamãe, como devo fazer as minhas súplicas? Perguntou o médium desapontado. E se o Chico, pessoal, não estava ciente, não estava orientado ou sabendo como fazer, imagina nós, imagina se nós estamos ainda tão bem preparados para fazer as preces como queremos, como se preces fosse um pouco de depósito de dinheiro numa conta para você ter um tanto de dinheiro e comprar ou fazer o que você quiser. não funciona materialmente como a nossa cabeça funciona. Ele perguntou para ela. Aí ela responde assim, Você sabe que Jesus também pede alguma coisa de nós, disse o espírito maternal. Sim, nosso Senhor recomenda-nos humildade, paciência, fé, bom ânimo, caridade e amor ao próximo no cumprimento de nossos deveres. Aqui começa já a ficar bem próximo do tema que eu quero trazer para vocês. Grandeza em pequenos gestos. Grandeza em pequenos atos. Grandezas nos primeiros gestos da nossa caminhada. E ele fala, então, que sabe que Jesus pede algo para nós. E o que é? Bom ânimo, humildade. Humildade, pessoal, uma palavra que precisa ser bem compreendida, humildade não é em si alguém pobre financeiramente. Humildade pode estar na nossa cabeça, essa ideia, porque às vezes falamos, ó, está ali uma pessoa muito humilde, uma pessoa muito necessitada, né? Dá para compreender, mas humildade, como Jesus entendia, é aquele coração de aprendiz, é aquele campo fértil onde se plantam sementes em condições de germinar. Porque se nós tivermos um coração orgulhoso, nós não aprendemos coisas novas. Você já percebeu que é quase impossível argumentar contra uma pessoa orgulhosa? Porque ela já se considera sabedora de tudo. Não tem como falar, muitas vezes, um novo ensinamento, até bom para ela, porque ela impede esse ensinamento de chegar pelo orgulho. Então, se eu apontar uma pessoa, aquela pessoa é muito humilde, o que vocês diriam dela? Que ela é boazinha? Que ela é muito educada? Que ela é gentil? Que ela tem muito conhecimento? Não dá para afirmar. A humildade é uma virtude que não manifesta em apresentações verificáveis. A humildade é somente uma pessoa, quando a tem a virtude, capaz de aprender coisas novas. Por isso, a humildade é a base de todas as outras virtudes. É na base da humildade que se constrói. a perseverança, é na base da humildade que se constrói uma pessoa que quer aprender novas ciências, novas práticas, novos costumes, ouvir o outro. E quando vai ensinar, quando você sabe, vai ensinar com humildade, você passa nessa expressão, nesse ensinamento, o desejo sincero e real de ensinar aquela pessoa sem envergonhá-la, sem mostrar que você sabe mais. Muitas vezes, eu escutava que alguns professores para dar aula se preocupavam mais em mostrar para os alunos o quanto ele sabia da matéria ao invés de ensinar, propriamente dito. Isso é um orgulhoso dando aula. Um humilde dando aula é aquela pessoa responsável por passar o que sabe, expor o seu conhecimento e ser absorvido pelos outros, sem que o comportamento orgulhoso daquele professor ou daquele que ensina, atrapalha. Nossa, que cara orgulhoso, que cara prepotente e inibe o nosso aprendizado. Então, veja o que Jesus pede para nós e que o Chico está falando. Humildade, bom ânimo e principalmente caridade e amor ao próximo. É nessa expressão caridade, como entendia Jesus, e amor ao próximo que vai se basear a nossa grandeza em pequenos gestos, que é o objetivo da nossa palestra. Mostrar para todos nós que somos pequeninos ainda que podemos ser grandes nos pequenos gestos dentro da nossa casa, principalmente. Aí, a mamãe dele vai comentar o que ele falou. Pois, façamos o que Jesus nos pede e Jesus fará por nós o que lhe pedimos. Está certo, Chico? E o Chico, recebendo a lição, aprendeu que orar não é falar e mover os lábios indefinidamente. Nessa lição, que fala bastante sobre o modo de orar, não especificamente é o que eu quero dizer. Não é sobre a prece que vamos comentar hoje, não é sobre o ensinamento de alguém que quer aprender a orar melhor, mas sim que dentro de cada gesto, pode ser também na oração, mas também nos gestos do dia a dia, no nosso cotidiano, nós podemos fazer coisas grandiosas sendo ainda pequeninos. E somos pequeninos. Reconhecer isso já é um bom gesto de humildade, mas reconhecer na sua sinceridade, pessoal, reconhecer na sua verdade ali colocada e embutida no nosso coração, ok? Esse texto que eu quero me apoiar é de Emmanuel e é um texto maravilhoso que ensina muito de nós sobre isso, sermos grandes nos pequenos gestos e não nos diminuirmos porque fizemos um gesto aparentemente menor. lembre-se você que está me ouvindo, tudo o que você faz está sendo observado pelos espíritos bondosos, por Jesus e por Deus. Não cai uma árvore, não cai uma folha de uma árvore sem conhecimento de meu pai, diz Jesus. Imaginem vocês que são filhos. Então, tenha certeza que você deve prestar contas a Jesus e não prestar contas a quem quer te cobrar um comportamento interesseiro, um comportamento social que é camuflado em troca de más intenções, em torno de más intenções que existem em cada gesto nosso. E esse texto é a esperança e luz desse livro, capítulo Perdão e Vida. Olha que bonito o que Emmanuel vai nos dizer. Em verdade, o nosso tempo na atualidade terrestre é de muitos conflitos e manifestas perturbações. Então, vamos assumir um ponto todos nós aqui juntos. Agora nós estamos exatamente com 237 pessoas conectadas conosco. Se for uma pessoa atrás de um equipamento de celular, um tablet, um computador, são 237 mesmo. Se forem duas pessoas já é o dobro, 460 ou 470 e alguma coisa. Porém, Emmanuel fala, para todos nós, eu sei que a nossa vida é cheia de tribulações. Então, não estranhe se a sua vida está cheia de dificuldades, cheia de obstáculos. Isso são coisas para lhe tornar um ser melhor, um ser mais forte, com mais compaixão, mais paciencioso, mais corajoso, com mais resignação. Todos nós temos uma vida tribulada. Muitas vezes a gente luta para não ter, a gente faz de tudo certinho, mas como estamos habitando um mundo de provas e expiações, o problema vem até nós. Ele vem como um bendito problema para nos melhorar. Então, todo mundo concorda até aqui, que temos uma vida tribulada, que temos uma vida cheia de coisas. Anotemos, no entanto. Veja que Emmanuel aqui, ele não fala notemos, ele fala anotemos. Sabe quando um professor fala assim para você? Tome nota, tome nota disso aqui, isso é importante, pessoal. Ó, grifa aí no livro, ó, escreve no caderno, porque vai cair na prova. anotemos, anotemos, anotem, prestem atenção no que ele vai dizer. Anotemos, no entanto, que a ausência do perdão reúne as parcelas de nossas reações negativas e representa, e apresenta, a soma inquietante que se transforma em caminho, onde estou aqui mesmo? Que eu, em caminho para a guerra. Olha que frase grande e longa, é importante de ser entendida. Nossa ausência de perdão, quando nós não conseguimos desculpar, esquecer, relevar, deixar quieto, deixa pra lá, ah, ele furou a fila, deixa pra lá, ele não é uma pessoa educada ainda, ah, ele fez uma coisa, tá, eu concordo, nós temos um planeta complicado, nós estamos habitando um planeta cheio de problemas, há muitas tribulações na sua vida, todo mundo concorda e todo mundo está no mesmo barco, mas ele fala, anote no entanto que o não perdão que nós damos, que nós não conseguimos dar o perdão, portanto o não perdão, reúne as nossas reações negativas, todo dia um pouquinho de contrariedade, a gente vai somando, a gente não vai esquecendo, a gente vai reunindo tudo isso que são contrariedades pra nós, tudo isso que faz com que a gente esgote no momento, perca a cabeça e tome uma atitude equivocada, que prejudica a todos, então olha só, reúne as parcelas de nossas reações negativas e apresenta-nos a soma inquietante que se transforma em caminho para a guerra, aí a coisa degringola de uma vez por todas, como nós temos uma vida cheia de tribulações, mas não conseguimos dar o perdão, vai somando o problema, vai somando o problema que vai resultar na guerra, que guerra é essa? A guerra íntima que temos, os conflitos internos, conflitos com o papai e com a mamãe, com as pessoas que moram em casa, com o namorado da filha, o namorado do filho, todas as pessoas que são pessoas que estão ao nosso redor, nós vamos nos irritando, nós vamos acumulando, reunindo esse feixe de contrariedades e as nossas respostas mediante as contrariedades é que gera o caminho da guerra, imagina que Jesus vai vir à terra e Deus falasse assim, bom, eu vou mandar Jesus para a terra, mas é perigoso ele ter reações negativas mediante as contrariedades que ele vai receber, bom, então ele não poderia vir, porque se ele vier no planeta terra, estando encarnado, ele vai passar por contrariedades, ele vai passar por ofensas, ele vai passar por atitudes de rebeldia, de orgulho, de maldade da nossa parte, não há nenhum problema um espírito superior encarnar num planeta de prova e expiação desde que ele não acumule a ausência do perdão, nem, mesmo que ele tenha contrariedades, tenha agressões contra si mesmo, que façam para ele, ele não guarda isso, por isso não há nenhum problema em viver num planeta de prova e expiações, o problema está em viver num prova e expiações e acumular revolta, acumular atitudes tristes no nosso coração, desperdiçando a grandeza que podemos ter em pequenos atos, a grandeza que podemos ter de caridade e amor ao próximo e que só podemos ter quando somos agredidos. Como é que eu posso mostrar que tenho paciência sem um verdadeiro teste prático para a paciência? Como é que eu posso mostrar que sou caridoso sem oportunidade de fazer a caridade? Portanto, Emmanuel vai dizer isso para a gente. Os atritos do lar, as reclamações que se espalham, resultam da incompreensão em que se especifica entre os homens a dureza dos corações de uns para com os outros. Então, atrito no lar que todo mundo tem, reclamações do trabalho que todo mundo tem, se espalham, resultam da incompreensão. Praticamente, Emmanuel está falando o mesmo que ele falou no parágrafo anterior, que foi aquilo. As nossas ausências do perdão reúnem, acumulam, as parcelas de nossas reações negativas. E na outra, atritos no lar, contrariedades, reclamações, resultam da incompreensão em que especifica entre os homens a dureza dos corações. Tem uma parte até que Jesus fala sobre a dureza do coração quando perguntam a ele por que Moisés autorizou aos homens dar carta de divórcio às suas mulheres. E ele fala por causa da dureza dos corações dos homens. É pela dureza dos vossos corações que Moisés autorizou a carta de divórcio. Porque se ele não autorizasse, o coração do homem ali, tão endurecido, era capaz de cometer uma atrocidade contra aquela mulher. Então é melhor que ele dê carta de divórcio, que ele não viva mais com ela, mas que ele não seja alguém que cometa um crime, um erro ainda maior pelo coração duro que temos. Então, do mesmo modo, as pequenas coisinhas, atritos do lar, reclamações do trabalho, contrariedades que vivemos todos os dias, não teriam nenhum problema se não fosse o nosso coração malvado, o nosso coração endurecido. Veja que Emmanuel está deixando claro, num planeta complicado como o planeta Terra, ele é perfeito do jeito que ele é, o planeta Terra é perfeito dentro das suas imperfeições, ele é um perfeito prova e expiação, só que esse não é o problema do planeta, o problema do planeta somos nós que não conseguimos dar o perdão, esquecer. Então, quando Jesus veio para o planeta Terra, o planeta Terra não ofereceu nenhum problema para ele, por quê? Porque ele consegue perdoar, desculpar, relevar, e em grandes gestos do nosso Cristo, mas nós vamos acumulando probleminhas pequenos, pequenos, até que explodimos uma hora e cometemos um erro. então, pequenos gestos de caridade, pequenos gestos de amor, não somos tão exigidos assim, vamos ter que concordar com isso, e nós não podemos viver num planeta de provas e expiações que tem problema e a gente não conseguir perdoar. Jesus veio para a Terra, não errou em nada, nem em pensamento, nem em uma fração de sentimento que o nosso Cristo teve, foi errada, foi contrária ao que Deus gostaria, e no entanto, ele viveu os 33 anos aqui no planeta Terra e passou o que passou sem carregar nenhuma mágoa com ele, sem levar com ele alguma mágoa no seu coração. Aqui, olha só, vai dar um exemplo da nossa vida, é a irritação que prepara o ambiente à enfermidade. Muitas vezes, pessoal, nós criamos uma enfermidade, um câncer, uma depressão, uma gastrite, um problema qualquer, devido a nossa não capacidade de suportar aquilo que foi feito. a irritação que nós tivemos, que é gerada pelo nosso corpo, pelo nosso sentimento, melhor dizendo assim, são consequências, trazem como consequência enfermidades. Ah, mas essa irritação não surgiu por nada, surgiu porque ele fez uma coisa. Sim, mas não era obrigado que surgisse, porque até pode surgir sem ninguém te fazer nada. Vamos imaginar que uma pessoa não lhe deu parabéns no seu aniversário, ele não lembrou, ele não sabe nem que dia era hoje, não foi por mal, mas você ficou tão irritada com aquela ausência do parabéns, pela não lembrança que ele teve, que você gera no seu corpo uma enfermidade, ou pelo menos começa a favorecer o corpo a ter uma enfermidade. Muitas pessoas que querem justificar vícios, querem justificar comportamentos, falam assim, ah, mas eu conheço alguém que fumou a vida inteira e não deu nada, ou que era super bravo, super irritado e não deu nada. O corpo dele, a máquina física, talvez não tinha uma predisposição para ter aquilo, ao passo que outros que com muito menos já tem, mas é sabido que a baixa vibração, o padrão vibratório muito elevado, ou muito pouco elevado, muito inferiorizado, gera malefícios no corpo físico, que ninguém quer ficar doente, ninguém quer ser o doente, tá bem? Então ele diz, ó, aqui, dando um exemplo, é a irritação que prepara o ambiente e a enfermidade, ali, é a falta de aceitação com que nos desligamos da humildade. Por que a gente fica tão irritado? Porque a gente acaba perguntando assim, como que pôde acontecer isso comigo? Como foi, como quem ele pensa que é pra fazer isso comigo? Eu não tenho sangue de barata. É, isso tudo é falta de humildade. Eu acho que no planeta Terra, todas as vezes que nós falamos assim, ah, porque eu sou uma pessoa, é sinal de orgulho. Porque nós não somos nenhum missionário no planeta. E se estamos defendendo nossas atitudes, ah, porque eu sou, é sinal de orgulho. Muito cuidado, portanto, por falar. Esses programas e reality show que passa, tantos outros, você vê como tem gente que fala de si mesmo. Não, porque eu sou uma pessoa muito assim. Não, eu sou uma pessoa muito certinha. Ah, eu sou uma pessoa que só errou em tal coisa. É sinal claro de falta de humildade, sobra de orgulho, criando problema para ela mesma. É a prepotência pessoal favorecendo o orgulho de quantos intentam ser um fator de poder mais forte do que aqueles outros irmãos que lhes partilham a vida. Só somos assim, nós queremos poder mais, mandar mais, mostrar que a nossa opinião é melhor, ou quando somos agredidos, aí que somos pessoas que foram injustiçadas, que foram muito questionadas injustamente. Então, nós carregamos muito orgulho e tudo isso gera em nós pequeneza nos pequenos atos. E não há ato pequeno para Deus. Fala a verdade, para Deus é mais importante uma árvore que faz a fotossíntese do que uma minhoquinha que areja a terra? Ou do que um ser humano que trabalha em prol de alguma coisa? tudo é da criação e não posso conceber que na criação de Deus hajam partes menores e outras maiores? Porque todos fomos criados iguais, tudo está evoluindo, tudo passa por uma lei de progresso, inclusive Jesus foi criado também simples e ignorante como nós e está onde está porque venceu o que estamos tentando vencer. Deixou para trás todo o orgulho que habita um espírito muito novinho, toda a prepotência, toda a falta de humildade o mestre foi adquirindo, como os bons espíritos já estão caminhando rumo a ele, como tantos homens e mulheres que temos exemplos aqui na terra estão caminhando rumo a ele. Então não há parte menor na obra da criação. Lemos sensibilizados algo em torno das reuniões notáveis dos nossos homens de orientação ou de estado quando se congregam para discutirem os problemas da paz. Agora vai chegar num ponto que eu quero muito reforçar o nosso título. Grandeza em pequenos gestos. Nós, eu, falo por mim, Tato, eu fico emocionado quando leio certas histórias do Chico. Atitudes de grandeza que o Chico teve, tanta bondade. Nossa, o evangelho de Jesus já falei para vocês, eu estou tendo um problema, não estou conseguindo quase falar de Jesus sem arder meu nariz, sem meu olho lacrimejar de tanto que me toca cada história, cada ensinamento do livro Boa Nova, cada ensinamento que está no evangelho, tanta coisa bonita. E não só do nosso Cristo, mas também de alguns filósofos, por exemplo, Sócrates, que Emmanuel comenta que tinha nas suas atitudes práticas um comportamento que se assemelhava ao próprio Cristo. Veja o que Sócrates falou, Emmanuel falou no caminho da luz, ele não fala que Sócrates tinha ensinamentos proporcionais ou compatíveis ao próprio Cristo. Ele fala comportamento, atitudes práticas que se assemelhavam ao próprio Cristo. E nós vemos atitudes grandiosas de Sócrates nas histórias e emocionam a todos nós. Emmanuel está afirmando, é natural essa emoção, é onde almejamos chegar, é bonito, mas ele vai dar um ensinamento tão grandioso, tão bonito para nós aqui. É natural, nos emocionemos com as primorosas declarações deles e com a grandeza de suas promessas e decisões. Eu acho que todo mundo que está me assistindo agora se emociona também com as histórias do Chico, com as histórias de Jesus. É natural, é positivo, é pior, seria muito pior se você não se emocionasse com essas histórias. Se emocionasse com homens vingativos, homens que têm grandes exércitos e dizimaram povos, aí seria complicado, aí seria diferente do que o Emmanuel está falando. Mas ele está dizendo que é natural nos emocionarmos com as primorosas declarações desses homens e mulheres e representantes e com a grandeza de suas promessas e decisões. Nós, eu tenho certeza, gostaríamos de ser como eles, mas só seremos cocriadores em plano maior quando nos sentirmos menores. É por isso que Jesus fala aquele que se rebaixar se elevará. Aquele que se elevar será rebaixado. Ele diz ainda numa situação prática, se você foi convidado para uma festa e vai se compor à mesa, vai sentar à mesa de refeição, senta no lugar mais discreto, mais humilde, mais desprezado, menos procurado, porque é provável, pode ser, que o dono da casa, o anfitrião, convide você a sentar num lugar melhor e você será exaltado. mas muito cuidado, não sente num lugar de destaque, numa posição de glória na mesa, porque é provável que aquele lugar já tenha dono e o dono da casa, o anfitrião, vai pedir para você sentar-se num outro lugar e você será rebaixado. E por que que eu decidiria sentar nesse ou naquele lugar? Porque o meu orgulho vai dizer, eu não vou sentar nesse cantinho, eu não sou uma pessoa para estar nesse lugar, olha quem eu sou, olha quem é uma pessoa. então isso é o que atrapalha a gente. Acontece, porém, aqui ele vai dizer, que no desdobramento das horas, eles não são os personagens do nosso convívio. Jesus, Chico Xavier, Madre Teresa, Irmã Dulce, Gandhi, esses homens e mulheres maravilhosos, não são personagens do nosso convívio. Quem são os personagens do seu convívio? Não é sua mãe? Não é seu pai? Não é seus filhos? Não são seus filhos? Não são os seus tios? Os primos? Os amigos? E alguém aqui é mais grandioso do que esses nomes que citamos? Nós somos pequeninos, mas podemos ter atitudes grandiosas nos pequenos gestos. E é isso que nos fará grandes. Reconhecer que a nossa humildade e oportunidade se faz diariamente, todos os dias. E que se você não está cometendo os pequenos gestos em grandeza, está desperdiçando a oportunidade de um dia ser verdadeiramente grande, porque nós não conseguiremos agir diferente indo por um caminho diferente. Veja que bonito o que Fernando Pessoa disse pra gente num poema que eu gosto muito de dizer. Ele diz assim, para ser grande, ser inteiro, nada teu exagera ou exclui. Seja tudo em cada coisa, ponha o quanto és no mínimo que fazes, porque assim a lua em cada lago brilha porque a alta vive. Em todo lugar a lua brilha porque ela está elevada, ela ilumina, ela é grandiosa. reparem o que Fernando Pessoa disse, ser tudo, seja tudo em cada coisa. Então, se você vai fazer uma unha, faz a unha mais bonita que você puder pra si mesmo ou pra alguma outra pessoa. Você vai fazer um almoço, uma janta, faz o mais gostoso que você puder. Se você vai ensinar uma criança a aprender matemática, você vai ajudar um vizinho, ajuda com o máximo, seja tudo em cada coisa. Põe o quanto és, põe o máximo seu, no mínimo que fazes. Aí ele dá esse exemplo lindo. Porque assim, em cada lago a lua toda brilha porque a alta vive. Para sermos grandes, nada nosso está exagerado ou está excluído. Não está sobrando nada pra nós ou faltando nada pra sermos o que queremos ser. Todos nós poderemos ser seres muito elevados, começando nos pequenos gestos oferecidos por Deus todos os dias, a cada hora. É o que Emmanuel fala. Acontece, porém, que no desdobramento das horas, ou seja, nos minutos, no passar do tempo, nós não convivemos com os seres elevados. Nós convivemos com os seres como nós, papai, mamãe, espíritos ainda imperfeitos que encarnam e convivem conosco e oferecem oportunidade, como nós também oferecemos pra eles oportunidades de serem mais pacienciosos. Se você tem na sua casa uma pessoa complicada, se você tem no seu convívio no trabalho, se você tem um amigo, se você tem um namorado que tem uma irmã que é difícil ou qualquer circunstância que você deve pensar aí agora, se você tem essa pessoa, encara essa pessoa como um personal trainer, uma pessoa que é colocada no teu caminho por Deus pra te treinar a paciência, pra te treinar a compaixão, pra te treinar a solidariedade, a humildade, a caridade, o amor ao próximo. Coloca essa pessoa como uma oportuna pessoa pra te melhorar. Não tenha raiva, não tenha ódio dela, se não a pessoa que tá tentando te melhorar, você tá com raiva dela e tá piorando. Como um professor exigente, vocês já devem ter tido vários tipos de professores, vocês não notam que alguns professores são muito mais exigentes do que outros e geralmente nós não gostamos muitos desses, que dá trabalho, que dá muita tarefa, que dá prova, que a gente já passou em média, mas ele faz questão que façamos a prova, ele é um professor exigente, assim muitas pessoas são conosco. Se você é uma pessoa muito boazinha, muito gente boa, você não tá sendo muito exigente com as pessoas e claro, tenta ser o mais agradável possível, tenta trazer pro seu lar uma convivência muito harmoniosa, muito boa, mas saiba que ninguém vai escapar desse ensino, porque Deus nos ama e não vai deixar ninguém sem um caderno de exercícios, não vai deixar ninguém sem um orientador, sem um professor e na prática ele coloca essas pessoas pro nosso convívio e essas pessoas do convívio não são Mahatma Gandhi, não são Irmã Dulce, não são Chico, não são Cristos, longe de serem em Cristos ainda, são pessoas que vão tolerar nossas agressões assim como toleramos as agressões deles e vamos melhorando. Então, o que importa não é o revide, isso até é errado se você fizer querendo só agredir, somente machucar, somente depreciar. No livro dos espíritos é dito que aquele que revida, aquele que age por vingança, tá agindo pior do que aquele que age impulsionado por um sentimento, uma paixão, por exemplo. Se um homem mata, entre aspas, por amor, ninguém mata por amor, mas mata movido por uma força de ciúme que ele tem e ele mata alguém e alguém sofre muito com a morte daquela pessoa e essa pessoa que sofre vai lá e comete o homicídio desse assassino, esse que cometeu no livro dos espíritos diz que está numa condição pior, mais agredida, mais indébito, porque a atitude que fez ele cometer o mesmo crime, assassinato, foi pior do que a atitude foi frio, foi calculado, foi premeditado e não muitas vezes alguém que age por impulso, atira e depois se arrepende porque essa pessoa que comete premeditadamente tem muito mais dificuldade de se arrepender porque ela pensou, ela calculou o dia, ela premeditou o crime, foi lá e fez. E nem precisa ser um crime de homicídio, mas uma atitude que você fez para prejudicar, que você fez para envergonhar, fez para provar que você não deixou quieto, fez para se vingar, essa é uma atitude muito feia, muito errada, tá bom? Aí Emmanuel continua assim, longe deles angariamos com a benção de Deus o nosso pão de cada dia, longe de grandes, longe de madres teresas, né? E sem eles é que nos vemos uns aos outros nos modos diversos em que nos mantemos no cotidiano. Ele está deixando bem claro, as nossas atitudes devem ser proporcionais à nossa capacidade, porém, com as pessoas que nos cercam. É claro que você pode dizer assim, ai, eu tenho um amigo muito legal, se eu convivesse com esse amigo, eu acho que eu me daria melhor do que eu me dou com o meu irmão. Você tem certeza que é assim mesmo? Vocês não perceberam que casamentos são maravilhosos enquanto são namorados? Depois que passam a ser os namoridos que se juntam ou se casam, parece que o convívio começa a ficar complicado? É porque o convívio começa a ficar muito amiúde, muito próximo um do outro, 24 horas, e nós somos diferentes e temos muitas arestas não aparadas, e aí criamos muitos problemas. Então, ele diz, longe dessas pessoas elevadas, angariamos com as bençãos de Deus, o nosso pão de cada dia. Ora a oração do Pai Nosso, como ela diz uma coisa muito boa, Pai Nosso, o Pai Nosso que está no céu, se ele ficaria de vosso nome, quando ele pede o pão de cada dia, dai-nos hoje, ou seja, dá a parcela de aprendizado que eu tenho que ter hoje, por que eu vou estar preocupado com as coisas grandes se nem com as pequenas eu estou conseguindo lidar? Como que eu quero me colocar como uma pessoa que está sendo injustiçada por estar convivendo com alguém tão difícil assim, sendo que eu não consigo oferecer um bom convívio? Mas eu conseguirei ser grandioso nos pequenos gestos, sendo mais tolerante, sendo mais caridoso, mais amoroso, mais compreensivo daquela situação, daquela nova oportunidade, ok? E aí, continuando, como o tempo passa, meu Deus, já deu 40 minutos de fala aqui, admiramos as personalidades da televisão e das mostras de valores artísticos, entretanto, necessitamos aprender como tratar as pessoas, as nossas crianças e jovens na intimidade. A gente fica assim, maravilhado, né? Nossa, olha aquele artista, olha aquele exemplo, ele doou tanto do seu dinheiro, ah, se eu tivesse esse dinheiro também ajudaria, ah, se eu pudesse... Você pode ir dentro da sua proporção, e se você fizer em pequenos atos, atitudes grandiosas, você se equipara a ele. Vocês esqueceram do óbulo da viúva que Jesus estava ali no templo, observando as pessoas que passavam pelo templo, e os seus discípulos ficavam observando as pessoas que davam o dinheiro ali no gasofiláceo, aquele recipiente onde você colocava moeda, uma nota. e então, Jesus percebendo que eles estavam observando essas pessoas, ele fez uma pergunta aos discípulos, qual desses que doou dinheiro ao gasofiláceo foi o que mais doou? Eles não sabiam muito bem, falou, acho que foi aquele senhor lá, porque ele deu várias notas, ele deu muito dinheiro, então acho que foi aquele. E Jesus os corrige, dizendo, não, aquele foi um dos que menos deu, quem mais deu foi aquela viúva que deu metade do que tinha, ela deu 50% do que ela possuía, ela deu uma parte fundamental para ela, era essencial e ela deu do que ela lhe faria falta. Aquele outro deu do que sobrava, mesmo que seja mais em quantia, foi num gesto menor, não foi um gesto de grandeza num pequeno ato, por quê? Porque ele estava achando que poderia comprar o lugar, comprar o céu com as atitudes e nós só poderemos mostrar nossa grandeza quando mostrarmos que repartimos do pouco, quando mostrarmos que consolamos uma dor estando com dor, quando mostrarmos para as pessoas que podemos acalmar o coração quando o nosso coração também está aflito, quando você não pensa só em você, pensa também em você, mas pensa no outro também. Isso é o texto de Emmanuel, isso que ele está pedindo para nós, é isso que no começo começamos a história do Chico dizendo, se eu vou orar e se eu vou pedir alguma coisa para Jesus, lembra que ele também pede algo para nós, amor, humildade, caridade nos pequenos gestos, no dia a dia, com a mamãe, com o papai, com o irmão, com as pessoas que moram conosco, com o nosso cachorro, com o nosso gato, com os animais da nossa casa, é isso, está ao teu alcance, você não está fazendo se é que não está, porque não quer, ou porque não sabe, ou porque não sabia até esse momento. muita gente gaba os feitos de grandes desportistas, como aconteceu à frente daqueles que venceram as distâncias e foram até a lua. Sucede, contudo, que não vivemos com eles, conquanto mereçam a nossa melhor consideração. Ele não nega que é bonito o ato dos grandes desportistas, de artistas, você se lembra quando o Michael Jackson, junto com o Lionel Rich, compôs aquela música We Are The World, para arrecadar dinheiro junto com tantos outros artistas e mandar dinheiro para a África, foi um gesto muito bonito, muito grandioso, eu falei, nossa, que legal, o cara compõe uma música para chamar artistas, amigos dele, pela influência dele e não quer receber um centavo disso. Tudo bem, imagina o dinheiro que essas pessoas já não tinham, porém, é um gesto que eu fico orgulhoso, admirado, que bonito, que legal o Michael se preocupar com isso, ele que tem tanto dinheiro, que tem tudo o que quer, convite para qualquer lugar, se preocupar nesse gesto de humildade, de caridade, é importante, mas ele, Emmanuel fala, contudo, nós não vivemos com eles, apesar de merecerem nossas melhores considerações, somos chamados a saber de que maneira minimizar as dificuldades de grandes incidências entre as paredes do nosso mundo doméstico, oh, que lindo ele falar isso, vamos ver de novo, somos chamados a saber de que maneira minimizar as dificuldades de grandes incidências entre as paredes de nosso mundo doméstico, grandes incidências do nosso pequeno mundo, eu sei, pessoal, sei que vocês muitas vezes falam assim durante as palestras, nos comentários que sempre assisto e gosto muito de assistir, não dá para conviver com ela, é só briga, também não aguento, não tenho sangue de barata, não posso aceitar isso, eu sei que para muitos é mais difícil do que para outros, para uns é mais pesado a convivência do que para outros, mas ele está falando a palavra, minimizar as dificuldades, eu concordo com você se você falar, a minha tia, o meu irmão, o meu sobrinho, o meu filho, o meu pai ou esse que mora em casa ou mesmo que não mora mas se encontra sempre nas festinhas, no convívio, é muito difícil, eu não consigo, eu concordo quando você diz que é muito difícil, mas eu não posso concordar com você se você dizer que é impossível minimizar as dificuldades, ele está pedindo para minimizar, você sabe como minimizar porque você sabe o que que pega fogo na relação, você sabe como minimizar porque você sabe o que que você não pode falar que dá briga, não fala, é realmente tão importante contra-argumentar, dar a tua opinião o tempo todo, é melhor às vezes deixar quieto, não é um momento às vezes de falar porque naquela posição social ele está se achando o dono da casa, o chefe da família, alguma coisa, tenha humildade, saia por baixo, saia perdendo entre aspas, mas sairá ganhando porque o Luiz Vaz de Camões já falou é cuidar que se ganha em se perder quando ele está falando do amor, ganha em se perder porque se eu vou numa casa, por exemplo, como já aconteceu de um testemunho de Jeová e eu sento à mesa para a refeição e ele vai fazer uma prece e faz uma prece voltada a Jeová, a Deus, contra os espíritos, ou contra o espiritismo, vocês julgam que compensa mesmo eu, palestrante espírita, me indispor ali na hora da refeição? Como é melhor eu me calar, fazer uma prece do meu jeito, pedir a Jesus que me ajude a relevar aquele sentimento que ele tem contra os espíritas? Eu confio que é mais certo deixar quieto. Agora é claro, se alguma pessoa vem me pedir informações, perguntar se o Chico não era um charlatão, se Kardec não era um pilantra, aí eu esclareço, ele está interessado em ouvir, ele está querendo, Kardec fala que não adianta argumentar com quem tem certezas, é inútil, só gera briga, gasta saliva, você tem que argumentar com quem gera, tem dúvidas, com quem está com o pé atrás em relação a alguma coisa, aí compensa. se for pedida a sua opinião, eu vejo que está muito forte aí, emitimos opiniões, hoje quem tem, o Leandro Karnal fala muito bem, quem tem um Facebook tem autoridade, porque ele emite a opinião dele no Facebook, ele emite a opinião dele no Twitter, sendo que gera uma briga, às vezes na família, pensa bem, se compensa mesmo, se vai te tornar uma pessoa tão humilhada, tão inferior, você não contra-argumentar ou não falar a sua opinião naquele momento, tá bom? Só um toque. Então ele diz, somos chamados a saber de que maneira minimizar. Você, se escolheu ser espírita, ou se está estudando a doutrina, saiba que nossa doutrina pede que você saiba como minimizar, evitar uma discussão, evitar uma atitude. Se você é palmeirense, como muitos amigos ficaram felizes, Paulinho Manso, Orlando Lourinha Carneiro, os palmeirenses aí são felizes, não vai com a camisa do Palmeiras, na casa do tio que é roxo corintiano, ele vai ficar incomodado, não precisa, você já é campeão, você já ganhou, deixa quieto. E se fizerem contra você, releva, não acumula as agressões, seja uma pessoa que tem grandeza nos pequenos atos, tenha a grandeza no seu mundo de quatro paredes dentro da nossa casa. e agora uma frase que eu até grifei aqui, sejamos benevolentes para com todos que nos compartilham a vida. Essa frase, ela está numa das respostas do livro dos espíritos, da questão 886, quando talvez uma das mais importantes questões que Kardec fez, o que é a caridade? Como a entendia Jesus? Vejam, meus amados, que quando ele pergunta como entendia Jesus, é porque ele está querendo atingir a resposta em nível máximo. Porque eu posso perguntar, o que é caridade? Como entendia o tato? Nossa, então responde qualquer bobeira que já está respondido. Como o tato entende caridade? Ele nem sabe o que é direito, ele nem pratica direito caridade, então para eles, agora, como entendia Jesus? Então é uma resposta que ele está querendo. E eles deram a resposta, e foram ousados até, porque compreendem como entende Jesus. Porque se perguntasse, como perguntou, como Deus, e muitas respostas, Deus guarda isso em segredo, não nos cabe questionar, nós não sabemos essa resposta, só a Deus cabe essa informação. Muitas vezes eles responderam assim, dizendo, não tenho essa informação. Porém, quando pergunta como entendia Jesus, foi respondido. E a primeira resposta é essa aqui, sejam benevolentes com todas as pessoas, benevolência para com todos. A benevolência é o primeiro pilar do tripé chamado caridade. para você ser um grande ser humano, um grande espírito, dentro de pequenos gestos na sua casa, começa sendo benevolente. O que é benevolência? É o mesmo que boa vontade. Bene, boa, volente, volência, vontade. Boa vontade é você fazer, mesmo que não é um profissional daquela área, o melhor que puder naquele trabalho. eu tenho certeza que se desembocou, que está na tua reta, caiu na tua casa uma pessoa enferma que você precisa fazer um curativo, mesmo que você não seja um enfermeiro, mesmo que você não saiba muito bem, se fizer com boa vontade, você está usando todos os recursos para que aquela cura aconteça o mais rápido possível. Eu tenho certeza absoluta que uma pessoa com boa vontade, se aquela doença tiver cura ou for possível, ela já está totalmente amparada para conseguir a cura, boa vontade nos seus gestos. O primeiro pilar da caridade que é como teremos o que Jesus falou, a grandeza em pequenos gestos, a grandeza dentro da nossa casa, no nosso mundo, no nosso dia a dia. Toleremos-nos sabendo que hoje desculpamos a falta de alguém e talvez amanhã sejamos nós os necessitados da benevolência e tolerância é o segundo item da resposta, é o segundo pilar, quando ele fala indulgência às imperfeições dos outros. Por quê? Porque nós somos imperfeitos e precisamos também de desculpas, de perdão. Nós somos pessoas que erramos sem querer errar e, portanto, pedimos o perdão para Deus, para as pessoas e devemos dar o nosso perdão a nós também. Se nós erramos no passado, não se culpa muito, porque você não sabia e se sabia, não sabia que ia sentir esse sentimento que está te incomodando agora, esse sagrado remorso, como diz o Emmanuel. Se você errou, errou, aprendeu, não vou fazer mais. Ah, mas agora não dá mais tempo, a pessoa morreu. Claro que dá tempo, você pode, durante a noite, em desdobramento, durante o seu sono, pedir para encontrar com ela e conversar, se desculpar e receber a intuição do que ela, esse espírito que desencarnou, gostaria que você fizesse para ser uma pessoa que se redimiu aqui na terra, que teve a sua redenção, ok? Então, mesmo que você tenha feito alguma coisa para uma pessoa que morreu, faça o melhor que você puder para alguém que ela amava ou para outra pessoa e demonstre perante ela e os espíritos e a Deus que você está arrependido, que você se redimiu. Por quê? Porque você errou, mas isso é passado, não erre mais para não acontecer pior. Então, do mesmo modo que eu peço a você, não se puna, não faça isso mais tanto, mas não fica se martirizando, se torturando, porque errar é humano e erramos para aprender, mas também não cometa o erro mais de uma vez, ou não repita no erro porque pode acontecer coisas piores. A lei de causa e efeito gera sentimentos muito mais nocivos, muito mais graves em nós. Olha só, quero mandar um abraço aqui ao seu João Previdelo também, um dos trabalhadores da casa que está assistindo com a gente. Seu João, gostaria muito de estar presencialmente com o senhor hoje, mas nós sabemos da necessidade desse isolamento, então estamos aqui conectados com o coração pela internet, pelo Centro Espírita Chico de Ave, essa casa tão importante que tanto me deu alegria. E foi seu João que proporcionou para mim abraçar e ver e conviver ali algumas horas com o Divaldo Pereira Franco, uma pessoa que eu nunca vou esquecer que fez esse gesto para mim de tanto amor e caridade, uma grande atitude num pequeno gesto que o seu João sabia tanto que eu queria encontrar ou conhecer nessa encarnação o Divaldo e ele proporcionou isso para mim. Um beijo, seu João, muito obrigado por tudo. O senhor é um exemplo de caridade em pequenos gestos e grandeza em pequenos gestos. E concluindo então, pessoal, diz o texto desta noite, diz Emmanuel, perdoemos para que Deus nos perdoe. Está aí o terceiro tripé da caridade. Benevolência para com todos, indulgência às imperfeições dos outros, porque também precisamos dela para as nossas imperfeições, e perdão das ofensas, também o auto-perdão. Perdoar, você só pede perdão a quem você magoou, é claro, mas quem é espírito imperfeito para Jesus e para Deus não precisa pedir perdão, eles não se magoaram com você. Eles ficaram talvez querendo que você acertasse, e para você acertar, precisa se perdoar, entender a lição e não errar mais. E nós erramos quando somos orgulhosos e prepotentes e erramos dentro da nossa casa. Nós não conseguimos acertar com os grandes nomes, como é falado no texto, mas conseguimos errar tanto com pequenos gestos de tolerância, de paciência, pequenos treinos com os personal trainers que Jesus envia para nós nessa encarnação. Aí ele conclui, no último parágrafo, coloquemos a nossa atenção nesta máxima e desculpemos uns aos outros tantas vezes quantas se façam necessárias. Quando Jesus fala perdoa setenta vezes sete, não é para você multiplicar e ver quantas dá, porque uma vez o Chico falou perdoa setenta vezes sete cada ofensa, ou seja, perdão infinito, Pedro, diz Jesus, perdoa sem pensar, perdoa infinitamente, porque o perdão não é erro seu, perdão é você considerar uma pessoa que está ainda imperfeita, porque os perfeitos não erram. E se nós erramos, e se nós precisamos da indulgência, se nós temos que ter benevolência, também precisamos do perdão uns dos outros. Então, na oração do Pai Nosso, ele diz, perdoa, mas assim como você perdoar também quem tem ofendido. E perdoar as pessoas que te ofenderam é uma parte, mas também precisa se perdoar, ok? Pega na mão de Jesus, pede desculpa para a pessoa que te ofendeu e fala, mestre, não deixa eu errar mais, mostra o caminho para mim com clareza e eu farei a minha parte. E você vai estar fazendo a grandeza em pequenos gestos. Então, o que ele diz? E que o Pai misericordioso a todos nos revele em nossas falhas e compadecidamente nos abençoe. Nós temos falhas, pessoal, não tem como. Nós erramos. Eu já perdi a conta dos erros dessa encarnação. E olha que eu tenho tentado acertar mais do que erro, mas erro com boa intenção. Erro por querer tanto o bem de uma pessoa que tiro dela a oportunidade de fazer o próprio trabalho. Mas, gestos pequeninos mostram nossa grandeza. E somos pequeninos ainda. Temos aqui o céu dos pequeninos, mais pessoas que vão ser espíritos elevados um dia e um dia seremos exemplo para outros filhos menores, mais novinhos que Deus colocou no mundo também. Hoje nos admiramos dos grandes homens e grandes mulheres e dos grandes espíritos, mas amanhã seremos nós aqueles que serão os admirados. Mas, para que isso aconteça, precisa começar pequenininho, precisa começar dentro de casa, precisa começar como o Chico deu tanto exemplo para nós. Precisa que você torne a vida de alguém mais feliz do que ele conseguiria se não fosse pela tua ajuda, pela tua participação. E, às vezes, não custa nada você voltar a conversar com aquela pessoa, não custa nada você ensinar aquilo que você sabe humildemente, porque daqui a pouco ele aprende sem você ensinar e você perde a oportunidade de ter sido um grande homem, uma grande mulher, num pequeno gesto. se um dia alguém te perguntar como que você faz isso, como que você consegue fazer aquilo, como que você passa essa fase no videogame, como que você vaza um modelo e o gesto fica tão bonito assim e você souber, ensina na hora, não perde tempo, porque esse ensinamento vai chegar para essa pessoa uma hora ou outra e se você desperdiçar essa oportunidade, você vai ser um pequeno em pequenos gestos, mas você pode ser uma pessoa grandiosa nos grandes gestos ensinando alguém a viver melhor e principalmente dando o exemplo de que é possível ter paciência, é possível ser feliz num planeta complicado como o nosso. O Emmanuel começa o texto dizendo, eu concordo que o planeta de vocês é um planeta cheio de complicação, o Chico pedia na sua prece que Jesus o ajudasse, mas a mamãe dele lembra para nós através do Chico, Chico, você pode fazer muita coisa com gestos pequeninos, porque lembre-se que Jesus pede para você uma coisa, o que? Humildade, bom ânimo, caridade com todas as pessoas, com o próximo e caridade sem se esquecer é um tripé, boa vontade ou benevolência para com todos, indulgência às imperfeições, indulgência é você não ver com olhos tão críticos o desenho de uma criança, é você não ver com olhos tão censuradores uma pessoa que começou agora num trabalho que você já faz há algum tempo é você perceber que você também estagiou naquele momento e hoje é uma pessoa melhor e pode ter um ato de grandeza dentro da tua casa não desperdiça isso porque uma coisa posso afirmar com certeza eu sei que você quer ser uma pessoa melhor eu sei que você quer ser uma pessoa mais elevada mas só vai conseguir isso sendo uma pessoa grande em pequenos gestos dentro da sua casa com sua família com aqueles que Deus confiou para ser nessa encarnação aqueles que compartilham a vida com você meus amados irmãos que pena o tempo passa tão rápido e eu preciso encerrar então agradeço demais mais essa vez essa oportunidade da primeira quarta-feira ser a pessoa que fala no Centro Espírita Chico Xavier e que estaria lá presencialmente hoje mas que não pude estar com vocês devido a fase vermelha da nossa pandemia mas colaborando em pequenas atitudes para melhorar na pandemia acredito que vai somar com a de vocês e nós vamos passar dessa fase muito bem sairemos melhores de tudo que começamos nessa encarnação e quando voltarmos ao mundo espiritual vamos olhar o nosso passado e falar quanta coisa eu não cometo mais como me tornei grande nos pequenos gestos e essa expressão existe do latim sic parvis magna que significa grandeza em pequenos começos grandeza em pequenos gestos vamos começar junto para ninguém ficar para trás e quando o planeta for regenerador todo mundo esteja matriculado aqui outra vez um beijo pessoal amo vocês até a próxima